Olá pessoal, como vocês estão? Provavelmente com muita saudade de circular pelos campos, né? Um ano atrás a gente veio conversar com vocês sobre o Salão URGS 2020, o primeiro realizado no formato totalmente virtual, em função da pandemia. Bom, um ano se passou, nós avançamos em vários aspectos, mas continuamos com as atividades presenciais suspensas. E o Salão URGS, desse ano, de novo, será realizado no formato virtual. Nós continuamos estudando e trabalhando de casa, e ao longo de mais de um ano, aprendemos a nos comunicar através da internet, usando plataformas digitais, aplicativos, softwares diversos, todos os recursos possíveis. E, isso tem feito com que, apesar do distanciamento físico, mantemos a presença afetiva, nos vemos, conversamos, trocamos ideias, aprendemos e ensinamos. Juntos, mas de um jeito diferente. E assim vai ser o Salão URGS esse ano, que tem como tema Conectando Vidas, Construindo Conhecimento. Vai ser uma semana com muitas atividades, todas elas de forma remota. São seis diferentes salões que envolvem tudo o que a Universidade faz, nas áreas do ensino, da pesquisa, da extensão, do trabalho dos nossos servidores, da inovação. E que também acolhem trabalhos da educação básica e da educação profissional técnica de nível médio. E é para participar desses seis salões que convidamos vocês. Como em outras edições, será uma grande oportunidade de aprendizado conjunto, de troca de experiências, de integração da Universidade com toda a sua comunidade. Gostaríamos de poder fazer um salão presencial. Mas o bem-estar de todas as pessoas está em primeiro lugar. Por isso, faremos uma nova edição virtual. A URGS tem atuado muito fortemente no enfrentamento da pandemia, desde o ano passado. E essa marca de comprometimento com a sociedade em geral, também estará presente no Salão URGS 2021. Um espaço para debate, para reflexão, para ciência e para informação de qualidade. Acesse o site do Salão URGS, vejam toda a nossa programação e procurem participar de todas as atividades que puderem. O Salão está sendo preparado há muito tempo, por várias equipes com muito carinho e com muita vontade de construir conhecimento como vocês. Nossa Universidade é grande e é potente porque é um trabalho de muitas mãos e de muitas mentes. Mas, principalmente, porque aproxima e integra pessoas, de diferentes lugares, de diferentes saberes, com diferentes sonhos. Que tenhamos um excelente salão e que possamos mostrar quem somos e o que fazemos, conectados. Participe do Salão URGS 2021, o grande evento de integração de toda a nossa comunidade acadêmica. Muito obrigado! E aí E aí E aí E aí E aí O que é o que é o que é?